Gente, eu tô comendo um brigadeiro, ignorem, mas hoje eu tenho uma veste de 15 anos pra ir E eu vou fazer um arrume-se comigo com vocês aqui Eu tô um pouquinho atrasada, tipo assim, eu não tô atrasada, tô zero atrasada Mas eu acho que eu vou enrolar um pouquinho, sabe? Tipo assim, eu vou ficar um pouquinho atrasada depois que eu tomar banho, porque eu demoro muito de banho Mas eu tô indo lá tomar banho agora Então eu vou fazer esse arrume-se comigo pra vocês Eu já sei qual vai ser o vestido que eu vou E, gente, a festa de 15 anos vai ser em um lugar, vai ser num hotel da Disney Vai ser mais um jantar do que uma festa, sabe? Então a gente vai jantar e vai conseguir ver os fogos do Magic Kingdom Do lugar que a gente vai sentar E é isso, eu vou arrumar aqui com vocês Eu vou tomar banho e já já eu volto aqui Eu vou fazer a maquiagem depois com vocês, ok? É isso, beijinhos Gente, então, vamos lá Agora eu acabei de sair do banho, meu cabelo tá tudo coisado E eu vou, antes de tudo, limpar o meu brinco Que pra quem não sabe, eu fiz o meu segundo furo Então eu tenho que ficar limpando com esse negocinho aqui Aí eu vou limpar antes de qualquer coisa Eu já acabei de sair do banho mesmo, né? Então, por que não já limpar tudo isso? Isso aqui é pra não inflamar, sabe? É tipo um negocinho que limpa pra não inflamar E, gente, tá doendo, sabia? Meu brinco tá doendo Meu brinco não, minha orelha Tipo, ela tá sensível Não é que dói, dói, dói Tipo assim, eu não sinto nada Na hora que eu encosto, ela fica sensível Aí, gente, não posso fazer com o mesmo lado Eu tenho que mudar do lado do cotonete Pra eu passar nessa orelha Ah, eu preciso girar também E aí, agora, vou pincer o meu cabelo Gente, eu só não sei o que eu faço primeiro Eu acho que eu vou fazer o cabelo primeiro E depois a maquiagem Porque eu acho melhor eu chegar com o cabelo decente E o rosto mais ou menos Do que o rosto lindo e o cabelo mais ou menos Sabe? Metade molhado, metade seco, metade cacheado Metade liso Então, eu vou fazer o cabelo primeiro Eu vou cachear o meu cabelo E isso vai tomar um pouquinho de tempo E eu só tenho menos de uma hora Mas ok Ah, eu não tô de roupa ainda Porque senão vai, sei lá, vai sujar Essas coisas, vamos colocar depois Pronto Gente do céu Acabei de secar o cabelo E agora Vamos começar com a bebida Não é mesmo Mas enquanto a bebida esquenta Eu já vou passando uma basezinha Um corretivo na cara, né? Porque assim Vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo mesmo Porque estamos um pouquinho atrasadas Eu tenho tipo 20 minutos Meia hora, 20 minutos E eu ainda tô nesse estado Tipo assim, eu não tô nada pronto Um dia normal Eu só tava secando meu cabelo mesmo Eu apalho Mas, então Vamos, vamos, vamos Para que eu passei isso daqui Como se fosse a base Porque também a minha base Ela é muito escura para a minha pele Entendeu? E aí, se eu passar ela Eu tenho que ficar fazendo retoques E assim, eu não estou muito com esse tempo Aí o corretivo Ele é praticamente a gente da cor da minha pele Gente, eu sou horrível Escolher cores De base Porque O corretivo dá a cor da minha pele Tinha que ser mais claro A base é zilhões de vezes mais escura que a minha pele Eu fico tipo Eu não consigo escolher o negócio certo Ai, gente Complicando, complicado Fazer maquiagem e cabelo ao mesmo tempo correndo Nossa, eu tô muito branca Não tem problema Eu vou arrumar Eu vou arrumar Eu não queria sujar meu cabelo, né Mas Provavelmente Ela sujou Então é só relevar Você acha que a base A base não A pele Na maquiagem É tipo uma das coisas, né Fácil de fazer Se você pega a prática Fica facinho, sabe Eu não vou passar perto Então eu brinco não Pronto Vamos pegar um pozinho aqui Blushzinho Vou ver esse blush Sério Agora são pra vocês Gente, eu amo beauty blender Porque é muito mais fácil pra espalhar Eu acho pelo menos Muito mais fácil pra espalhar Porque esse negócio seca rápido Então tipo assim Se não espalhar bem Se não espalhar rápido Ele vai manchar Ai eu tô parecendo que vai ver um morro na casa Uma chinelada Ai Doeu essa chinelada Vai tá escuro Ninguém vai ver Finge que tá tudo bem Tá tudo ótimo Fazer as coisas correndo Dá nisso, gente Dá nisso Eu tava esquecendo Minha sobrenselha Antes eu vou passar O mais importante Que é Isso O iluminador Gente, tipo Eu Meu amor por iluminadores É Outra coisa Eu vou filmar Eu confesso Pra vocês verem Ignorem a sobrancelha Porque eu ainda vou fazer Mas esse daqui É o meu iluminador Gente, você ignora Tudo do meu rosto Sabe? É Eu ainda Vou pensar Eu vou passar sombra Tipo Não dá pra ir sempre Porque meu olho Ele é roxo Ah Quer saber, gente O que o sobrenselho Vou fazer depois Eu vou acabar Meu cabelo Porque o sobrenselho Dá pra fazer no carro O cabelo não Então Let's go Falta só o sobrenselho E Sombra Se eu levar Uma bolsinha Dá pra mim Acabar E fazer tudo Dentro do carro O cabelo não O cabelo Se eu não Acabar agora No carro Não tem essa tomada Eu vou chegar Num lugar Toda descabelada Melhor não Prontinho Prontinho, gente Primeira partezinha Que é a parte Debaixo do cabelo Está pronta Ó E daqui a pouco Eu vou soltar os cachos Eu só não vou soltar Todos os cachos Agora Porque senão Na hora que eu chegar lá Meu cabelo vai estar liso Praticamente Meu cabelo é muito fino Gente Então eu não vou soltar Todos agora Eles vão soltando Com o tempo De pouquinho em pouquinho Mas Agora Vamos lá Temos mais Algumas duas ou três camadas Aqui Tchau, tchau Me ajuda Subocou Minha amiga está Há 15 minutos Aqui de casa E eu ainda estou Nesse estado Estado não Estado Falta Metade do cabelo E mais aqui em cima E falta trocar o vestido E falta fazer Minha sobrancelha E A corzinha no olho Esqueci Não estou com Não estou com tempo De pensar agora Sombra 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 E a sombra E colocar Sombra ainda Gente Céu Socorro Isso não vai dar muito certo Eu enrolo muito no banho Gente E aí Eu fico atrasada Porque Quando eu tomo banho Às vezes Quando eu lavo o cabelo no banho Aí Eu enrolo muito Pra lavar E depois que eu lavo Eu tenho sempre que secar E secar Sempre enrola muito E depois de secar Quando eu tenho festa Eu faço Ou babyliss Ou chapinha Ou seja Enrola muito Socorro Tomara que dê tempo Passaram 2 minutos De 15 Tenho 13 minutos Help Não, tá, tá, tá Eu acho que dá Eu acho que eu vou ficar Uns 10 minutos Pra acabar o cabelo E depois dos 3 minutos É tipo assim Botar o vestido E fazer a sobrancelha Não vai dar pra passar Sombra no olho não Eu não vou passar sombra Mas eu posso passar o Rímel, né Acho que fica melhor Do que ir sem nada no olho Olha, gente Tá assim Esse lado que tá mais Porque eu tenho mais cabelo Desse lado que desse Porque eu nunca consigo De igualzinho Mas é isso Eu tô indo lá Gente, a gente tá indo agora Querendo servir Estamos indo servir Gente, tem sushi Tá todo mundo vindo aqui Pizza Carne Gente, vou pegar um de cada Petiscos Gente, aqui em casa Agora Já até botei o cabelo pra cima Porque eu preciso tirar a maquiagem Let's go Amanhã eu não tenho aula Porque é feriado Eu chego em casa, gente Eu faço A primeira coisa que eu faço Sempre Quando eu chego em casa Independente de onde Eu passo a vaselina na boca Porque a boca é muito seca Essa aqui, ó E hidrata super a boca Então se algum dia Algum vídeo aparecer Com a boca toda Tipo Parecendo que tá uma molhada Em volta É isso daqui Eu passo antes Eu saio de casa E depois que eu Entro em casa Porque senão nem rola E agora Vamos tirar A makezinha Eu sei que eu não fiz Tanto make Mas É sempre bom, né Tirar todas as impurezas Mas, gente A festa foi super legal A gente comeu lá no Negócio No restaurante da Disney, né Deu pra ver os fogos lá de cima Foi muito lindo Muito lindo mesmo Nossa Maravilhosa a vista Muito, muito, muito legal Porque lá é muito Tudo muito chique Essas coisas Então tem que ser uma data Bem especial mesmo Mas, tipo assim, gente Foi maravilhoso Sério Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu gostei Tente lá Tocar de roupa E dormir Porque Eu tô com sono E amanhã Não sei que horas Tem que acordar Mas tem mãe que ser Nossa, não Minha mãe vai vir aqui Me acordar com as nove horas Vamos ver com você, hein Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau